Vamos parando com esse brechopping aí, porque a Luciana vai chegar, ela não vai gostar de ver essa bagunça toda que tá acontecendo dentro dessa casa. Eu não acredito. Eu tava falando isso pra eles agora. Que maravilha é essa, gente? São lingeries, querida. Tem pra todo gosto. Olha essa, gente. Tira esses dedinhos da minha onça que eu já comprei. Só não perde tempo, né? Claro que não. Mas perde dinheiro e eu perco a minha paciência, tá bom? Luciana, vou te falar uma coisa. Se eu te ver comprando alguma coisa desse moambeiro aqui, você vai arrumar um problema comigo, Luciana. Ai, seria só mais um, né, Américo? Mas relaxa que eu já comprei tudo o que eu queria no shopping. Eu não quero nem ver a fatura desse cartão. Mas você nunca vê mesmo, você não paga. Que eu? Chupa! Bom, eu vou sair pra comprar alguma coisa pro almoço e já volto. Hum, eu vou pro meu quarto descansar um pouquinho, amor. Tá bom, é isso aí. Esse aí é ótimo, é chamado coquetel, tá? Esse aqui eu boto dia de segunda-feira, é maravilhoso. Energia boa, menina. Dois vezes. Dois vezes. Ai, eu quero ver isso aí, gente. Vem rápido. Olha aqui. Olha isso aqui pro dia de hoje. Compreendo com a sua almoço. Vem com a minha amarela, linda. Adorou. Olha. Essa porta linda. Eu tenho uma menina, eu deixei uma maravilhosa pra você usar. Esse aqui é dia de segunda-feira. Ai, esse é muito lindo. Isso aqui também fez com você, olha. Luciana. Luciana. Eu não te falei que eu não queria você comprar nada desse cara aí. Ei, desse cara não. Você me respeite. Esse cara não. Eu tenho nome, sobrenome, pronome. Meu pronome é pessoal do caso reto. Américo, olha aqui. Para de ser grosso, tá? Eu tô de saco cheio. Quer saber? Pra você aprender, a partir de hoje eu tô de greve. Vai faltar no hospital? Não. Vou faltar na nossa cama. Segura! Oi, lindo. Não, não posso falar agora. Depois eu te ligo, tá? Beijo. Lindo. Beijo. Agora o berrante tocou. O que é essa, velho? Tá parecendo eu indo malhar, pô? Eu penso ativo, Cássio. Refletindo a vida, né? Você tá fazendo o que aqui? Eu virei, foi noite aqui, esperando a Sossô. Você recebe o presentinho dela, mas parece que ela foi ajudar o primo a fazer chá de beber. Né? E ela vai ajudar ele a fazer o beber também? Oi? Oi? Nada, nada. Mas me fala, por que você tá desanimado, cara? Posso contar mesmo? Claro, senta aí. Senta aí. Ó, desabafa, porque às vezes é muita coisa na cabeça, meu irmão. Tomara que não seja. Tô desconfiado que a Luciana tá me trocando. Demorou. Como é que é? Nada, não. Tô dizendo que na minha família todo homem é corno. Que bobeira, velho. Pelo amor de Deus, isso é uma bobagem. Muito... Só um minuto. Minha ponhohoca. Ah. Oi, meu amorzinho. Oi, minha ponhohoca. Minha empadinha de carne moída. Vai demorar? Não, eu espero. Mas quem espera... Eu tô aqui dentro das oito, né? Não, da noite de ontem. Mas quem espera até agora, espera até meio-dia? Não, com certeza. Com certeza, meu amor. Tá tudo bem. Tá bom, Deus abençoe todos nós. Amém. Bem-vindo à família, né, Lore? Bem-vindo à família. Eu já tô da sua família. Será? Eu já tô... Eu já tô...